Aprezados irmãos, é um momento muito sagrado, momento de muita reverência. Porque neste momento, irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião de Santa Comunhão. É uma reunião importantíssima, porque como fomos ensinados pela Santa Vó Rosa, e pelo nosso santo, querido, profeta Irmão Aldo, nesta reunião de Santa Comunhão, nós recebemos a visita de Jesus. Jesus está conosco aqui, irmãos. E nós fomos ensinados também, que Ele não vem sozinho. Junto com Jesus, vem a nossa querida Mãe Virgem Maria. Vêm muitos santos, profetas, que são enviados por Deus para juntos participar conosco da Santa Comunhão. Então, por isso, é um momento muito alegre, momento de muita reverência, momento de muita fé. E vamos dar a Jesus o que Ele merece. Oferecendo a Ele todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. E no primeiro momento da nossa reunião, os irmãos do coral irão apresentar os hinos de louvores aos céus. De gratidão a Deus, a Jesus, por ter concedido a todos nós a oportunidade de estarmos aqui. Então, eu desejo boas-vindas a todos os irmãos. Que a Santa Vó Rosa possa nos abençoar. Abençoar a todos os componentes do coral, que irão apresentar os hinos, os regentes, os músicos. Abençoar todos os irmãos que cuidam da parte do som, da filmagem, os obreiros. E toda a irmandade que está aqui para participarmos desta reunião. Eu sei que muitos irmãos irão acompanhar a nossa reunião de Santa Comunhão pela internet. O irmão Aldo nos ensinou que Jesus, ele para dar uma oportunidade para alimentar também aqueles irmãos que não puderam vir por motivo justo. Destacar muito bem isso, por motivo justo, não puderam aqui estar. Então, Jesus pediu ao Pai e ele concedeu para que os irmãos também, mesmo não estando aqui por motivo justo, estejam lá no seu trabalho, estejam em casa. Se estiverem reverência, se estiverem meditação nesta reunião, Jesus também irá alimentar esses irmãos. Então, o irmão que está em casa, no trabalho, que não pôde estar aqui conosco, lembre-se disso, Jesus pode te alimentar. Desde que esteja em reverência, com muita fé e com muito amor. Então, nós vamos fazer a oração para pedir a bênção de Jesus para a nossa reunião. E eu convido os irmãos que puderem, que fiquem em pé. Vamos orar. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai. Ao Senhor. Ao Divino Espírito Santo. Toda a nossa adoração. Toda a nossa gratidão. Reconhecemos a grandeza do Senhor. O Senhor que criou todas as coisas. O Senhor que é o autor da vida. O Senhor que tem o poder e domínio sobre todas as coisas. Receba deste povo a gratidão, o reconhecimento por tudo quanto o Senhor é e será para todos nós. Nós te amamos. Te adoramos do profundo do nosso coração. E dizemos ao Senhor, ó bom Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Principalmente por conceder a nós a oportunidade de estarmos aqui neste tabernáculo sagrado. Para participarmos da Santa Comunhão. De recebermos a visita de Jesus. Onde Ele irá realizar o grande milagre da transubstanciação. E nós então iremos alimentar do teu corpo e do teu sangue. Jesus bendito, nós cremos. Nós temos fé. Que o Senhor já está aqui conosco. Juntamente com a Mãe Virgem Maria. Com os santos. Juntamente com a Santa Vó Rosa. Com o Santo Irmão Aldo. Para juntos participarmos desta reunião. Então com muita humildade. Com muita fé. Pedimos a bênção dos céus. Para a reunião que estamos iniciando. Para que a mesma saia. Saia de conformidade. Com a vontade do Senhor. Entregamos nas mãos do Senhor Jesus. A reunião. E desde já agradecemos por esta oportunidade. Amém. Vamos cantar o hino número um. Igreja forte. A Mãe Virgem Maria. A Mãe Virgem Maria. Amém. 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 Por um instante parei, à beira do caminho sentei, cansado das lutas que enfrentei, sem forças para seguir. Amém. Pensei em desistir, das obras de Deus então lembrei, no passado avistei, uma cidade em chamas. Amém. 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 Se necessário, eu posso acariciar Pois Deus está com ele Em miragens Não virão me enganar Por sobre as altas também posso caminhar Pois em suas mãos, Senhor, eu estou Todo poder lhe foi dado E pela fé me sinto amparado Meu destino Adoreceram Pelo caminho que Jesus passou Santo alto é a vitória E um dia da glória Com Deus estarei Santo alto é a vitória E um dia da glória Com Deus estarei Eu estarei Com Deus estarei Nós vamos ouvir agora um solo A luz da fonte divinal Enquanto o curista se prepara Eu vou ler um testemunho Da nossa irmã Nossa irmã Nair Charan Testemunhou em sua carta De 28 de março de 2022 Remetida de Guaraniassu No estado do Paraná Assim se expressando No dia 11 de janeiro deste ano Eu estava muito mal de saúde Fui levado ao hospital E através de exames Foi constatado Covid-19 E meus pulmões Muito comprometido Pois já fazia dez dias Que eu estava muito mal Mas confiante no poder Da Santa Vó Rosa Confiante no poder Do Santo Irmão Aldo Junto A minha família Gramamos aos céus Em favor da minha saúde E daí Há cinco dias Foram feitos Novos exames E meus pulmões Estavam normais E sarei Graças As bênçãos Do Santo Irmão Aldo E da Santa Vó Rosa Agradeço de todo o coração Este Santo dos Céus Assinado Assinado Nair Charan Da congregação De Guaraniassu No estado do Paraná Vamos ouvir então Solo A Luz da Fonte Divinal 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 Combate tudo e qualquer mal Converte todo coração Que se propõe Seguir a santa luz então Resistir toda tentação A fonte da escuridão Que se opõe A força desta santa luz Presente no Senhor Jesus Viaja pela imensidão Do espaço sideral Presente na santa avó rosa A santa pura e milagrosa A força desta luz gloriosa Livra-nos do mal Com toda luz incandescente Todas virtudes presentes É forte o suficiente Para limpar o coração Os pensamentos Maus então Que querem invadir A mente Força celeste Não há quem conteste Sua potência E eficiência Para salvar Multidões E ganhar Muitos corações Com o irmão Irmão alto Primas Adorado Não há Mal quem peça A quem Se interessa Por todas As coisas Do céu Pois são opostas Ao negro véu É Com a A CIDADE NO BRASIL 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 Luz A CIDADE NO BRASIL 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 Anjo e louvando, eu te agradeço por ti, estás sempre ao meu lado. Como é bom ter certeza, que este anjo está sempre comigo, me fortalecendo nas minhas fraquezas, e me livrando de todo o perigo. Mas para ter tanta certeza, e merecer esta bênção do céu, é preciso crer com firmeza, e em tudo ao anjo, irmão Aldo, ser fiel. Anjo de Deus, anjo de Jesus, anjo da Virgem Maria, tu és minha luz. Anjo de Deus, anjo de Deus, anjo da Virgem Maria, tu és minha luz. Anjo de Deus, anjo de Deus, anjo da Virgem Maria, tu és minha luz. Anjo de Deus, anjo da Virgem Maria, tu és minha luz. Amém. 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 Eis que o dia desponta, feliz eu saio a andar. Amém. 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 Vou por Jesus semear E dança a serpente A boca gentil Aos corações Aço um bom caminho A meus espíritos Poder usar Então a semente Dificilmente Pode nascer Se nascer um pouquinho Junto ao caminho Fora morrer Enquanto o dia Caminha Eu continuo a andar É a semente da vida Aos corações Semear Sou semeador E o amor Vou por Jesus Semear Dançou A serpenteia Tenho a regra Veste o lugar Vem Almas que gostam Então a semente Vissosamente Brota e produz Produz Para a santidade Da humildade Amém. 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 Oh, bendita e santa avó Rosa, A senhora é É tudo para mim, por isso eu quero sempre reconhecer, que preciso, preciso de Ti. Aonde eu estiver, quero ter minha fé firmada em Ti, pois não quero esquecer um instante sequer, que preciso, preciso de Ti. És a minha grande fortaleza, em quem posso firme confiar. Porque sei que nas horas difíceis da vida, a Senhora não me faltará. Na alegria, na tristeza e na dor, quero sempre lembrar-me de Ti. Quero sempre sentir, ó bendita vó rosa, Tua graça recaiu sobre mim. Música Teu imenso amor sem medida Tua graça divina sem par Me motiva a lutar E o mal não temer E o Teu nome, ó vó rosa, exalta No transitar desta vida Enquanto aqui eu peregrinar Quero ser sempre conduzida por Ti E Tua luz os meus passos guiar Teu imenso amor sem par Amor sem medida Tua graça divina sem par Tua graça divina sem par Me motiva a lutar E o mal não temer E o Teu nome, ó vó rosa, exalta No transitar No transitar desta vida Enquanto aqui eu peregrinar Quero ser sempre conduzida por Ti E Tua luz os meus passos guiar 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 Os desconhecedores, a Tua vontade, pode brilhar, mas espalhe. Céculos se passaram, grande foi o Seu esforço, o Filho enviou, esse Filho é Jesus. O Salvador, este rio da missão, passarão os céus e a terra, as minhas palavras da mão de graça. O Salvador, este rio da missão. 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 E sendo perfeito, Ele não falha, Ele é justiça e amor. Amém. 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 Reino da glória seleção Para libertar a humanidade Dando liberdade aos sublíndios Para ensinar-lhes a verdade Porém este mundo cruel Não o reconheceu Desprezou o meu Jesus amado E adeus entre-se seu Perseguiram-nos Humilharam-nos Adiaram o meu Jesus Rejeitaram E no Calvário O pregaram Naquela horrenda cruz Perseguiram-nos Meu amado Jesus Amém 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 Cumpriu Jesus na grande promessão Feita aos filhos de Deus Te enviar um outro Consolador Para guiá-los ao céu E neste dia especial Felizes estamos a cantar Pois vemos Jesus Com a Santa Glorosa E o Santo Irmão Alto E o Santo Irmão Alto O Santo Irmão Alto E o Santo Irmão Alto O Santo Irmão Alto O Santo Irmão Alto O Santo Irmão Alto Feita aos filhos de Deus De enviar um outro Consolador Para guiar-nos ao céu E neste dia especial Felizes estamos a cantar Pois temos Jesus Com a santa famosa E o santo e o malvo A luz do céu 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 Amém. 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 Esta santa mesa nos faz recordar o sacrifício de Jesus, o Salvador, que sem dever e sem culpa, foi batizado no arroz, porém o Senhor vitorioso sempre foi vencedor. Amém. 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 O meu corpo, este fim é o meu sangue e o de novo a santa comunhão. Por isso cantamos, destino santo, por isso cantamos com amor. Recebemos esta grande unção, o Espírito Consolador. Hoje neste ato sagrado, na comunhão de Jesus o Salvador, participamos com amor e louvamos com fervor. A Jesus e a santa flor rosa, o Consolador. Por isso cantamos, destino santo, por isso cantamos com amor. Por isso cantamos, o Espírito Consolador. Muito bem, irmãos. Ouvimos essas belíssimas apresentações. Todos esses hinos teve a finalidade de nos preparar para participarmos da santa comunhão. Então, farei uma breve mensagem sobre este sacramento e logo em seguida iremos participar todos juntos da santa comunhão. Então, agora passamos para a santa comunhão. No boletim, irmãos, do dia 22 de outubro de 2022, A direção da igreja publicou esta mensagem sobre a santa comunhão. A santa comunhão ou a ceia do Senhor, além de recordar o sacrifício de Jesus no Calvário em favor da criatura humana, é também a grande oportunidade do fiel alimentar sua alma com as virtudes preciosas do corpo e do sangue de Jesus que foi derramado em favor da humanidade, cujo sangue se encontra diante de Deus, puro, imaculado, como foi derramado no Calvário para purificar os corações dos que se entregaram a Jesus e nos dias presentes, se entregarem ao Consolador, para se unir a eles de todo o seu coração. Portanto, a santa comunhão não é uma simples comemoração, mas a lembrança do sacrifício de Jesus. recordando com muito amor e gratidão tudo o que ele fez por nós ao dar a sua vida e derramar seu sangue inocente. Na santa comunhão, une-se todos os que participam do corpo e do sangue de Jesus num só Espírito e com todo o poder celestial. Daí, em nome da santa avó Rosa e do santo irmão Aldo, vos pedimos que participem deste sacramento com todo respeito e devoção, pois quem participa do corpo e do sangue de Jesus indignamente, sem respeito e com sentimentos maus no coração, come e bebe para a sua condenação. Muito bem, irmãos, aqui está o conselho que a direção dá para todos nós devido à importância deste ato. Um ato, irmãos, realmente muito nobre, muito sagrado. Irmãos, quero falar aos irmãos sobre a santa comunhão e vou falar de uma forma bem didática para que todos possam compreender, creio eu, de uma forma melhor o significado e o valor deste sacramento e por que Jesus instituiu este ato. Irmãos, para que nós possamos compreender o valor da santa comunhão, nós temos que voltar praticamente a quase 2.800 anos atrás. Entenda os irmãos que quando houve o pecado através da desobediência houve o pecado e o pecado, irmãos, traz consequências, traz dor, traz sofrimento e foi o que aconteceu com o povo do passado. Surgiu, então, o primeiro pecado que nós chamamos do pecado original. É o primeiro pecado que aconteceu. Consequência daquele pecado veio a primeira morte e ali vem surgindo muitas coisas. E o homem passou, então, a sofrer. e no meio desse sofrimento procurava de alguma forma buscar um alívio para a sua dor e para o seu sofrimento. como estavam em pecado estavam com muita dificuldade de receber o amparo e a proteção de Deus. Porque o pecado, irmãos, ele nos separa de Deus. Ele se torna uma barreira impede que a unção de Deus recaia sobre nós. Por isso que não devemos pecar. O pecado traz sofrimento, tristeza, dor, decepção e muitas coisas. E aqueles homens pecando sem a proteção de Deus não tinham força para vencer as suas fraquezas. E foram, então, se tornando homens ruins, maldosos. E passaram até a blasfemar contra Deus. E buscando, querendo buscar algo para saciar a sua dor, para aliviar a sua dor e o seu sofrimento, passaram a depositar sua fé em imagens. Foram criando imagens. Aves, bezerro de ouro, depositaram sua fé nos astros e em tantas coisas. E passaram, então, achando que tinha toda a proteção desses astros, dessas imagens, foram ficando pessoas vazias, com o coração vazio, sem a unção do Espírito Santo. então, começou as guerras. País invadir o país. Passou a vigorar a lei do mais forte. as mulheres não tinham valor nenhum naquela época. As mulheres não tinham posição como tem hoje. Eram vistas como apenas uma pessoa de uso, uma pessoa qualquer. não podia participar de nada, não podia participar de reuniões, não podia dar a sua opinião, não. E tudo era feito, irmãos, e a justificativa era que Deus que estava determinando tudo. o país invadia o outro em nome de Deus. Destruía, saqueava os seus bens, levava os seus filhos como escravos, mulheres, crianças, matava o pai de família em nome de Deus. Contava a sua vantagem em nome de Deus. mas o lado perdedor ele pensava como? Que Deus é esse? Que permite, que autoriza que as pessoas façam, fazem isso conosco? Tanto sofrimento, que Deus é esse? será que Deus existe mesmo? A dúvida, a incerteza. Então, irmãos, essa foi a situação dos homens. Deus muito lutou, procurando levantar os profetas para tentar contornar a situação. Mas os profetas, muitos foram mortos pelos homens. Então, foi quando Deus se reuniu com Jesus, porque Jesus ele participou, é o filho primogênito, ele participou de todas as coisas, de toda a criação, ele falou, filho, é preciso que você vá à terra. Eu preciso fazer uma nova aliança com o homem. Eu preciso que você novamente revele minha pessoa. Mostre para eles quem realmente eu sou. Que eu não sou o que eles falam. Eu não sou esse Deus vingativo. Como também não sou um Deus que fecha os olhos para tudo, que concorda com tudo, que aceita tudo. Não. Eu sou um Deus de justiça. Eu criei, eu dei a vida, eu dei para eles um paraíso. Eles escolheram o caminho errado. Estão pagando o preço da escolha deles. mas eu sou um Deus amoroso e eu quero salvar a todos. Então Jesus aceitou de vir à terra e Deus a partir daquele momento passou a usar os profetas para anunciar a vinda de Cristo o nosso Salvador. E muitos falaram de Jesus, do seu ministério, do seu sofrimento e também um alto plano de Deus, irmãos. Além da vinda de Cristo, ele teria que formar o seu povo novamente e entregar o governo deste povo na mão de um novo santo. Então os profetas começaram anunciar são profetas, também eram profetas, o grande rei Davi, ele falou muito a respeito disso, da vinda de Cristo e deste novo santo que seria formado por Cristo, que iria dar continuidade à obra e formaria um povo para Deus novamente na terra. E em seus salmos, o grande rei Davi, no salmo 21, traço 31, olha o que ele fala. Ele fala, tem na parte, antes de chegar nesse versículo, ele fala do sofrimento, ele fala que as suas vestes seriam repartidas, que o seu corpo seria transpassado pelas lâminas, então daí chegando no versículo, no salmo 21, 31, ele diz assim, a minha descendência o servirá, o falará do Senhor às gerações futuras e proclamará a sua justiça ao povo que vai nascer. Vejam bem, irmãos, uma referência clara que outro santo seria formado por Jesus, que surgiria de Jesus e que teria a missão de falar de Jesus de geração em geração. Os irmãos sabem que demorou muito tempo para ele formar para que Jesus pudesse vir à terra, porque ele teria que vir num corpo, num corpo carnal como o nosso, porque nos céus, irmão, não existe este corpo carnal, é um corpo angelical, um corpo celestial, não existe este corpo de carne, este corpo de carne foi criado por Deus para ser a morada do nosso espírito, então nós somos, não somos só carnais, nós somos também pessoas espirituais, dentro de nós tem um espírito, entender irmãos? então Jesus teria que vir num corpo e para vir num corpo ele teria que nascer de novo, não dá para entrar muito no assunto por causa do nosso tempo, mas ele veio através da Virgem Maria, quando ele veio irmãos, ele começou a formar então a base da sua igreja, através daqueles homens que ele havia chamado, os seus discípulos, ele preparou aqueles homens, ensinou aqueles homens, preparou aqueles homens e prometeu para eles que ele enviaria então o outro consolador, ele veio confirmar aquilo que o Davi, o rei Davi havia dito sobre o santo que seria formado, então ele disse, será o consolador, aquele que virá para consolar, para confortar, ele prometeu que viria, mas Jesus irmãos, ele tinha esperança de formar o consolador naquele momento, naquela época, até mesmo entre os apóstolos dele, mas não foi possível, devido a perseguição, os problemas que eles tiveram, Jesus também enfrentou muitas lutas e não pôde então formar naquela época o espírito consolador, e foi naquela quinta-feira, momentos antes de ser crucificado, ele fez uma reunião com seus apóstolos, e naquela reunião que ele fez, ele falou muitas coisas irmãos, ele deu lição de vida, ele deu lição de humildade, preparando aqueles seus discípulos para continuar, no determinado momento daquela reunião ele se levanta pega uma bacia e lava o pé dos seus discípulos de um por um mostrando que daquele momento eles teriam que ser unidos não poderia minar no coração de cada um um espírito de um querer ser superior ao outro de querer um ser chefe de querer mandar não vocês são iguais vocês vão trabalhar um respeitando o outro se você precisa lavar o pé dele você lava se você precisa lavar o pé do outro você lava você precisa ser humilde deu muitas lições irmãos e logo em seguida ele celebrou a santa comunhão a ceia que é a santa comunhão ali ele pegou o pão o suco da videira e um gil e repartiu entre eles e disse sim para eles façam isso sempre em minha memória façam isso sempre em minha memória e ele disse assim este é o sangue do novo testamento olha bem irmãos este é o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados vejam que ele veio para fazer uma nova aliança com o homem e nessa nova aliança ele estava dando para o homem um novo testamento e esse testamento foi selado com o seu sangue então o que nós podemos entender se existe um testamento que está vigorando e é preciso de um novo o que nós devemos concluir que o velho não está tendo mais o valor que deveria ter não é isso? se não não precisaria de um novo então ele falou assim aqui é um novo testamento e neste novo testamento está sendo selado com o meu sangue e distribuiu para ele realizou a santa comunhão mas ele mesmo irmão ele mesmo Jesus mesmo falando do novo testamento ele disse que aquele testamento não estava completo tenho muito o que dizer para vocês falar para vocês ensinar para vocês mas não é possível vocês não podem suportar mas quando vier o espírito consolador que eu vou preparar então ele vai revelar para vocês tudo o que é preciso que for necessário para conduzir vocês neste caminho como é meu povo e os apóstolos receberam aquela mensagem de São Paulo que veio depois pregando a igreja ensinando a igreja ele foi muito categórico com a igreja ele falou meus irmãos em parte nós pregamos em parte nós estamos profetizando mas quando vier o que é perfeito tudo que nós estamos pregando em parte será substituído ou adquirado porque ele estava certo ciente que uma nova revelação precisaria ser dada e ele pregou isso e continuou pregando sejam fiéis sejam unidos e ele foi um dos que mais falou do sacramento da santa comunhão de uma forma severa cobrando dos irmãos daquela época principalmente da igreja de Coríntios porque ele via naquele povo que muitos que estavam ali só aparecia no dia da santa comunhão e desaparecia de novo aparecia tomava santa comunhão e sumia de novo e vivia na prática do pecado dos erros e depois lá tomar santa comunhão e chegava tudo alvoroçado querendo participar da santa comunhão e ele falou que é união devemos participar todos juntos da santa comunhão todos juntos e ele foi muito severo ainda ele disse aqui na igreja não venha palavra deles irmãos está aqui Coríntios 11 está escrito não venham aqui só para comer o pão só para beber o suco da videira não venha com esse pensamento se você quer fazer isso se você está com fome coma em casa ele falou isso irmãos coma em casa não precisa vir à igreja para comer o pão e beber do suco da videira por tradição por costume e logo em seguida ele diz assim olha o que ele diz irmãos muitos palavra do apóstolo irmãos não é palavra minha são palavras pesadas mas é dele ele falando a igreja de Coríntios ele diz assim muitos 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 comem e bebem do corpo e do sangue de Jesus sem discernimento come por comer por tradição não é sem discernimento é por isso é por isso que há entre vocês muitos fracos palavra do apóstolo come sem discernimento é por isso que entre vocês há muitos fracos e muitos que dormem olha que conselho irmãos ele dando a igreja do passado muitos vêm aparecem na igreja para participar do corpo e do sangue de Jesus somente para comer o pão e beber do suco por tradição sem discernimento sem entender o valor e o significado deste ato por que que Jesus instituiu este ato qual a finalidade deste ato então come bebe sem discernimento e é por isso que existe muitos que estão fracos e tem muitos que dormem irmãos trazendo isso para os nossos dias não pode estar acontecendo isso conosco irmãos não pode estar acontecendo será que nós não pode estar acontecendo que nós chegamos para o nosso filho e falamos filho vamos para a igreja hoje comer um pãozinho gostosinho tomar aquele suquinho de uva filho não pode acontecer isso conosco irmãos só por tradição é o segundo domingo do mês vamos tomar um suquinho lá filho né comer um pãozinho será que nós não estamos irmãos fracos ou dormindo irmãos será quando nós estamos dormindo nós não percebemos as coisas percebemos será que quando nosso filho está saindo da igreja está indo para outros lugares será que nós não estamos dormindo e não estamos olhando para ele será que quando nós tomamos algumas atitudes naquilo que nós fazemos naquilo que nós usamos naquilo que nós levamos para dentro de casa naquilo que nós vestimos será que nós não estamos dormindo ao ponto de não perceber que aquilo vai contaminar o nosso filho quando nós expomos irmão nas redes sociais a nossa vida será que nós não estamos dormindo e quando nós acordarmos desse sono irmãos o estrago que ficou para trás é grande como nós temos acompanhado irmãos nós temos acompanhado nesse tempo que nós estamos viajando famílias que dormiram filhos que se perderam porque os pais dormiram às vezes irmãos eu fico algumas congregações alguns colegas já perceberam isso crianças meninos quatro anos cinco anos cabeludo cabelo aqui ou muitas vezes o cabelinho cheio de frisinho aqui né é ele que faz sozinho é ele que pega o dinheiro e vai lá no barbeiro fazer aquilo ou é você pai que dá o dinheiro quando menininhas menininhos pequenos meninas de calça comprida o pai compra roupa para a escola de calça comprida para lá para cá é ela que compra roupa é você pai será que essa sua filha esse seu filho vai querer a igreja mais tarde vai ter amor pela igreja quantas vezes você foi na reunião do seu filho quantas vezes você levou seu filho para passear quantas vezes você sentou para conversar com seu filho por que que não fez isso será que você não está dormindo nós devemos pensar nisso irmãos nós devemos acordar pela vida para a vida pensar muito porque a santa comunhão irmãos é oportunidade que Jesus dá para nós para refletirmos a santa comunhão irmãos é um ato inteiramente espiritual é um ato de fé então se nós saímos de casa achando que nós vamos comer pão e beber suco nós vamos comer pão e beber suco se nós saímos de casa com aquela fé falando eu vou alimentar do corpo e do sangue de Jesus nós seremos alimentados do corpo e do sangue de Jesus é fé irmãos nós somos pessoas espirituais e a fé e a santa comunhão foi instituída por Jesus principalmente com essa finalidade de fortalecer a fé dos apóstolos fortalecer a fé e fortalecer a nossa fé então foi quando ele escolheu a santa avó rosa e chamou a santa avó rosa para servi-lo então ele disse minha serva eu quero que realize a santa comunhão no segundo domingo do mês às vezes realizamos outra na época de festa tivemos santa comunhão na semana passada mas o normal segundo domingo de cada mês e depois foi estendida a santa comunhão para as congregações do interior mas ele disse distribua a santa comunhão porque através da santa comunhão eu alimento o espírito do meu povo e o meu povo tendo um espírito alimentado e forte ele vai ter o espírito forte ele vai conseguir vencer a fraqueza do corpo perceberam irmãos nós somos carnais e espirituais por isso que o apóstolo diz a alma luta o espírito com o corpo o corpo milita contra a carne a carne contra o espírito então essa vitória da carne só é possível com o espírito forte cheio de fé cheio de ânimo cheio de amor cheio de temor e todas essas qualidades nós conseguimos agora como são de Jesus sobre esses elementos ele vem ele derrama sua unção preciosa sobre esses elementos ele transforma esses elementos no seu corpo e no seu sangue e são essas virtudes quando quando esses elementos são comido ou bebido aquela unção que está nesse elemento ela penetra no nosso espírito e fortalece o nosso espírito e quando nós alimentando o espírito forte nós sabemos dizer não a pecado discernimento para entender o que é certo e o que é errado fé coragem para vencer a doença vencer os problemas da vida e assim por diante espírito forte e somente o espírito pode estar forte irmãos com a unção do espírito santo por isso irmãos quando tomarmos a decisão de participar da santa comunhão vamos sair de casa com o pensamento eu vou me alimentar do corpo e do sangue de Jesus eu vou buscar mais fé eu vou buscar mais sabedoria eu vou buscar porque eu quero viver uma vida mais consagrada eu quero sabedoria para educar meus filhos eu quero sabedoria para dizer não a fraqueza das modas da vaidade do meu corpo da fraqueza do meu corpo então eu vou alimentar meu espírito na santa comunhão então é isso irmãos a santa comunhão é isso foi instituída por Jesus para alimentar o nosso espírito então muito bem irmãos nós vamos passar agora para o ato da santa comunhão sobreiros já estão todos aí eu convido os irmãos que estão sentados que fiquem em pé os irmãos podem descobrir a mesa nós vamos cantar no hino 87 santa comunhão e digamos essa mesa Amém. 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 Nós vamos fazer a oração. Ó Jesus bendito, nosso amigo, nosso irmão. Ó Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, muito nos ensinaram a respeito da Santa Comunhão. E eles ensinaram para nós que o Senhor vem pessoalmente, juntamente com a sua mãe Virgem Maria, para realizar este milagre da transsubstanciação. E nós cremos de todo o nosso coração nas palavras do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Porque eles nunca, eles nunca mentiram para nós. Sempre falaram para nós a verdade. E sempre cobraram de nós uma vida de obediência e de consagração. E por isso que nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui. E com muita humildade, mas cheio de fé e de esperança, nós suplicamos ao Senhor que realize este milagre da transsubstanciação. Derrame sobre esses elementos a tua unção preciosa. Que esses elementos sirvam para fortalecer a nossa fé e abrir o nosso entendimento para que possamos te servir cada vez melhor. Nós cremos, Senhor, que estes elementos já estão, foram transsubstanciados. E que este pão não é mais um simples pão. Mas é o teu corpo, Senhor. Aquele corpo santo. E que este suco da videira não é mais um simples suco. Mas o teu sangue precioso, Senhor, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Amém. 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 E abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Todos poderão comer. Amém. Vamos passar agora para a distribuição do sangue de Jesus. Amém. Nosso Senhor Jesus, tomando cálice e dando graças, Deus disse aos seus discípulos, dizendo, Bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Vou tomar. Irmãos, nós vamos fazer uma breve oração. De agradecimento. A igreja pode continuar sentada, mas ainda terminou a reunião, porque nós vamos ter que fazer o recolhimento dos cálice. Então permaneçam, após a oração, em seus lugares. Vamos orar. Ó Jesus bendito, é uma alegria imensa, Senhor. Senhor, é um privilégio estarmos aqui. Nesta igreja, onde está o Espírito Consolador, a nossa Santa Vó Rosa. Onde está o profeta e Santo Irmão Aldo. Eles nos ensinaram tanto a respeito do Senhor. A respeito da Mãe Virgem Maria. o seu valor, a sua posição na região celestial. Nos ensinaram sobre Deus e sobre os santos. Por isso é uma alegria imensa estarmos aqui E queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade tão preciosa Que o Senhor continue nos ajudando Para que em outras oportunidades Possamos estar reunidos novamente Participando deste ato tão sagrado Amém 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 Amém. 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 Eu convido todos os irmãos que estão assentados para se colocarem em pé. Vamos cantar o hino número 57, Vitória. Vitória, Vitória, Vitória pelo sangue europeu, Vitória, 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 Vitória. Amém. 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 Irmãos, muito obrigado por tudo. Pela sua presença, pelo seu silêncio, pela sua reverência. Eu acredito que Jesus ficou muito contente. E que ele possa continuar nos abençoando, abençoando para que nós possamos continuar trabalhando, ajudando o irmão Aldo, ajudando a Seta Vorrosa, ajudando o reino dos céus a salvar muitas almas para Deus. Que a Seta Vorrosa abençoe a todos. Todos que participaram dessa reunião. Que a Seta Vorrosa abençoe a todos. Os nossos internautas também. Agradeço também a oportunidade que tive. Fiquei contente mesmo, irmãos. A gente sente um prazer muito grande estar com os irmãos. Que a Seta Vorrosa abençoe a todos. Vamos orar. Seta Vorrosa, Santo Irmão Aldo, muito obrigado. Obrigado, obrigado por tudo que a Senhora tem feito por nós. Nossa vida está nas mãos da Senhora, nas mãos do irmão Aldo, nas mãos de Deus. Eu me lembro muito bem de uma palavra do irmão Aldo. Eu tenho muita facilidade de interceder em favor de um apostólico obediente. É muito fácil. Por isso, meus irmãos, com muito amor, vamos procurar viver uma vida melhor. Uma vida mais consagrada, mais santificada. Os dias passam rapidamente. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco, neste mundo tão mal em que vivemos. Mas uma coisa nós temos certeza. Se estivermos ligados a Santa Vorrosa, ligados ao irmão Aldo, estaremos ligados a Jesus, ligados a Deus, ligados aos céus. E estando ligados aos céus, tudo será mais fácil. Agora nós chegamos ao final dessa reunião. Todos irão para os seus lares. Que possamos merecer a proteção dos santos e dos anjos. Amanhã começa o ano, começa o trabalho, o lar. E que a Senhora possa, então, nos abençoar constantemente. E para esses irmãos, colocar os seus nomes aqui nessa caixa de pedido de oração. Que eles possam também ter os seus pedidos atendidos. E nós sabemos que é muito bom recebermos uma bênção tão preciosa para a nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, creia, eu confie. Continue fazendo a sua parte. Porque eu tenho a certeza que Deus, juntamente com os santos, eles têm feito a parte deles. Amém. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto